Joleta, 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 Joleta Joleta, 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 Joleta Joleta, 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 Joleta Joleta, 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 Joleta Joleta, 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 Joleta E ficar no amor da sua vida Aceito Agora você vai repetir o meu vídeo Diga Oxos Oxos no mesmo Oxos dos meus ossos Sangue do meu sangue Ninguém jamais vai me separar De seu amigo Nunca Ninguém vai me separar de seu amigo Ninguém nunca vai me separar Do nosso amor Nem os anjos Até que a morte me separa Até que a morte me separa Ninguém vai me separar Oxos dos meus ossos Oxos dos meus ossos Oxos dos meus ossos Sangue do meu sangue Sangue do meu sangue Ninguém poderá separar o nosso amor Ninguém poderá separar o nosso amor Nem a eternidade Nem a eternidade O nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo A partir de agora Portanto O que você tem assinho O que você tem assinho Agora Que attorney Vou postar a minha